Os elementos de máquina desempenham um papel crucial na operação eficiente e confiável de diversos sistemas mecânicos. Ao classificar nossos elementos de máquina, podemos compreender melhor as funções específicas e como contribuem para o funcionamento de máquinas e conjuntos mecânicos. Vamos falar hoje sobre cinco categorias fundamentais dos elementos de máquina. Eu sou Roberto Mose, embaixador do Senai Play, o seu guia por essa jornada de aprendizado no universo da mecânica e usinagem. E por falar em universo, os elementos de máquina seriam os asteroides, que ficam em órbita, pois estão em todo lugar. Vamos falar um pouquinho deles. Elementos de fixação. Estes elementos têm como principal função garantir a integridade estrutural do sistema, mantendo as peças firmemente conectadas. Parafusos, porcas, arruelas, chavetas, rebites, pinos e até mesmo solda, são exemplos essenciais que asseguram a fixação de peças e componentes. Elementos de apoio e deslizamento. Projetados para reduzir o atrito e permitir o movimento relativo entre as peças, estes elementos incluem rolamentos, buchas, mancais e guias de deslizamento. Sua presença é fundamental para facilitar a mobilidade suave das partes móveis de máquinas. Elementos elásticos. Englobando molas, amortecedores e barras de torção, estes elementos absorvem choques, vibrações e fornecem flexibilidade ao sistema. Sua função é crucial para proteger os componentes contra danos causados por impactos e vibrações, garantindo um funcionamento mais suave. Elementos de transmissão. Responsáveis pela transferência eficiente de energia e movimento, estes elementos incluem correias, correntes, eixos, árvores, engrenagens e acoplamentos. Eles desempenham um papel vital na transmissão de força entre diferentes partes da máquina. Elementos de vedação. Com o propósito de prevenir vazamentos indesejados de fluidos e proteger contra a entrada de contaminantes, os elementos de vedação incluem selos, juntas, gachetas, essenciais para manter a eficiência e a durabilidade dos componentes. São tantos elementos de máquina que cada um daria um vídeo falando sobre eles. Deixe aqui nos comentários sobre qual elemento você quer saber mais e talvez eu possa fazer um vídeo sobre eles. Inclusive, aqui no canal já tem alguns temas desses, como rolamento, sistemas de transmissão e roscas, por exemplo. Dá uma olhadinha aqui nos vídeos anteriores. Cada categoria de elemento desempenha um papel distinto, trabalhando em conjunto para garantir o funcionamento eficaz e durável das máquinas. Quando entendemos a função específica de cada elemento, podemos otimizar o design e a manutenção desses sistemas mecânicos, promovendo maior eficiência e confiabilidade. E se você gostou desse vídeo e quer ficar por dentro de dicas, novidades e curiosidades desse universo do conhecimento, se inscreva no canal. Te espero na próxima, aqui no Senai Play. Já conhece a plataforma de cursos do Senai Play? São cursos gratuitos, 100% online, em mais de 20 áreas tecnológicas. Invista no seu futuro com o selo de qualidade Senai. Acesse senaiplay.com.br